Fala galera, beleza? Sou o professor Marcão e trago para vocês hoje uma super dica para o concurso da Câmara de BH, Foco Banca Consulplan. Qual é o assunto, Marcão, dessa super dica? É lógica de argumentação. Está lá no nosso edital e, além disso, cai em diversos concursos. Então, mesmo que você não for fazer esse concurso, com certeza lá no seu edital tem esse assunto. Lógica de argumentação. TJ São Paulo, Polícia Civil Rio Grande do Sul, Polícia Civil São Paulo, enfim, é tema certeiro na sua prova. Maravilha? Algumas informações importantes, galerinha. Na descrição do vídeo colocamos o quê? O link do curso. Tome uma atitude. Faça um investimento em você. A única coisa que ninguém te tira é o conhecimento, é o estudo. Então, invista, invista em você mesmo. Não espere que ninguém vá... Pô, a galera acha, pô, vamos ali tomar uma cerveja, vamos ali comer uma pizza. Ninguém chama você para estudar. Aí a atitude é sua. Depois, pessoal, não adianta chorar. Por quê? A única coisa que não volta é o tempo. O tempo não para. Dizia o grande, saudoso aí, Cazuza. O tempo não para. Beleza? Então, fica aí a dica. Agora, galerinha, outra coisa. Vamos lá. Redes sociais. Siga-nos nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram, para você ficar por dentro de toda a nossa programação. E caso você não esteja inscrito, inscreva-se em nosso canal, arroba... E arroba é mole? Inscreva-se em nosso canal, que você já está, né? E ative lá as notificações. O arroba é para a minha página pessoal. Quer trocar uma ideia comigo? Anota aí. Arroba Marcão Matemática. É muito fácil, né? Arroba Marcão Matemática. Entre lá na minha página. Dá um joinha lá. E deixe uma mensagem, que assim que possível, com certeza, entrarei em contato com vocês. Beleza? Vamos à dica? Qual é a dica, pessoal? Lógica de argumentação. Vamos lá. Numa casa, ou a janela está aberta, ou a janela, ou a porta não está trancada. Por outro lado, se o dia não está ensolarado, então a janela está fechada. Considere que a porta está trancada. Então, se não é vudu, é bizu. O que é bizu? É uma dica muito legal. Galerinha, em prova, o aluno não pode titubear, não pode ficar de quiri-quiri-corococó com a questão. Viu que a questão é de argumento? Qual é o primeiro passo? Se a questão não falou nada sobre as proposições, você vai sempre partir do princípio que todas as afirmações são o quê? Verdadeiras. Então, o primeiro passo é considerar que todas as afirmações são verdadeiras. E daí, começa a brincadeira. Geralmente, de baixo para cima. Porque a frase solta, ela geralmente vem lá no final. Então, vamos lá, pessoal. Vai no efeito dominó. A porta está trancada. Isso é verdadeiro. A porta está trancada é verdadeiro. A porta não está trancada é o contrário. Então, vai ser falso. Só que aqui, pessoal, a Consuplan adora o OUO. Aí entra o perfil da banca. O banquinha para gostar da disjunção exclusiva. E o que diz o cálculo da disjunção exclusiva do OUO? Só será verdadeiro se elas forem diferentes. Então, já anota isso aí. Diferentes dá V. Então, só dá verdadeiro no OUOO se elas forem diferentes. O que seria isso? Serem diferentes. Se uma for falsa, a outra tem que ser o quê? Verdadeira. Então, está aqui. Para dar verdadeiro com a segunda falsa, a primeira tem que ser verdadeira. Por quê? Só dá verdadeiro se elas forem o quê? Diferentes. A janela está aberta. Verdadeiro. A janela está fechada. É falso. Só que cuidado. Olha o inimigo agindo na tua prova. Você está ouvindo vozes. Só que na de baixo não é o OUOO. É o C então. No C então, pessoal, para dar verdade, não pode aparecer V, então, F. Não pode aparecer a Vera Fischer. Então, vamos lá. Para dar verdadeiro com a segunda falsa, a primeira tem que ser falsa. Porque se a primeira for verdadeira, vai aparecer a Vera Fischer. E a única coisa na condicional que não aceita a verdade é V com F. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Beleza? Feito a análise, eu vou agora concluir. A janela está fechada? Isso é falso. No E, se a primeira for falsa, o resultado final é falso. Então, a letra A já está descartada. A janela está aberta? Verdadeiro. E, o dia não está ensolarado? Isso é falso. Verdadeiro com falso. No E vai dar falso. Então, a letra B está descartada. A janela está fechada? Isso é falso. No E, se a primeira for falsa, o resultado é falso. A janela está aberta? Verdadeiro. E, o dia está ensolarado? Vamos lá. O dia não está ensolarado. Isso é falso. O dia está ensolarado? É o inverso, é o contrário. Então, isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro no E vai dar verdadeiro. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra D de Deus. Marcão, analisa a letra E para a gente. Eu sou aquele aluno infiel. Beleza. A janela pode estar aberta? Vamos lá. Isso já é duvidoso. A janela pode estar aberta já é duvidoso. Ou fechada. E, o dia não está ensolarado? O dia não está ensolarado é falso. No E, se um for falso, já garante que o resultado é falso. Então, com certeza, o gabarito é a letra D de Deus. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Estamos agora, além dos aulões, do Quis, estamos agora disponibilizando várias dicas para você conhecer o nosso trabalho. E, com certeza, através disso, chamá-los. Essa é a ideia. Chamá-los aí para estudar conosco. É só você clicar no link aqui na descrição do vídeo. E, claro, aproveitem a nossa promoção, porque vira e mexe. Temos alguma promoção no site. E, com certeza, você vai pegar aquele preço bem acessível para você estudar aí na sua casa. Beleza? Fiquem com Deus. Um abraço. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, galera.